A paz para todos, aqui é o regente Daniel Orge ou Daniel. Irmãos, esse mês só tivemos a ajuda de uma pessoa para o canal. O nosso trabalho, um trabalho difícil de ser feito, é uma troca. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Fazer esse trabalho chegar até você é bastante complicado. Primeiro, eu tenho que pegar o Inário, notas por notas, montar num programa, num instrumental e ouvi-lo, depois tenho que regravar aquele instrumental, prepará-lo para que eu possa... Quando nunca eu tenha ouvido aquele hino, ou caso, nunca eu... Vamos falar de uma forma melhor. Quando eu não conheço aquele hino, que muitas vezes a gente nunca ouviu, eu tenho que repassar esse hino, ouvir o instrumental, se possível pegar um instrumento também, tocar, aprender melodia para depois passar para vocês. Porque tem hinos que têm a melodia muito complicada. Então, é um trabalho difícil de ser feito. Levo bastante tempo de ser feito. E muitas vezes eu separo quatro hinos ou três hinos para gravar. E muitas vezes o hino toma o tempo dos quatro. Tem hinos que são complicados, são melodias que são complicadas, são ritmos, às vezes, também complicados. E você tem que avaliar muita coisa, porque muitas vezes o hino não vem com andamento. Nós que temos que calcular como vai ser o andamento daquele hino, dependendo do título do hino. Então, é um trabalho difícil de ser feito. É um trabalho que eu faço para ajudar você e também preciso de ser ajudado. Porque se formos depender da visualização, fica complicado. É muitas horas que eu perco no canal, preparando esses hinos para você do outro lado. Então, irmãos, eu necessito da sua ajuda, da cooperação, daquilo que você puder. Poder, ouvinte, não importa. Aquilo que você puder ajudar o canal. Porque é um incentivo para que eu possa continuar nessas horas que muitas vezes levam muito tempo gravando. Às vezes, o menino tem que gravar cinco, seis vezes ou mais para poder escolher qual que ficou melhor. E tem que sair certo conforme está na partitura, que eu não uso nenhum tipo de arranjo, eu uso o que está escrito na partitura. e leva tempos para montar nota por notas da partitura para o programa, que é complicado de ser feito, não é fácil. Porque não vale a pena também tentar um instrumento, porque fica mais complicado ainda você usar um instrumento, ao mesmo tempo cantar, reger, fica mais complicado. Então, procuro facilitar montando os instrumentais que também é complicado de ser feito, tem que saber fazer, para poder chegar até você. E quando eu não consigo, eu tenho que aprender a melodia para poder passar para vocês. E seguir também pela partitura, que ajuda bastante. Então, eu necessito da ajuda dos irmãos. Os irmãos não deixem de cooperar. Esse mês, somente uma pessoa ajudou. E eu necessito de cooperadores para esse trabalho. Irmãos, então eu peço aos irmãos que ajudem da forma que os irmãos puderem, da forma que não vai deixar os irmãos em falta. porque esse trabalho necessita da sua ajuda. É um trabalho que é feito da forma bastante original, dos hinos. São tirados das partituras, da forma que foram escritas, para que saiam da forma mais original possível e com as tonalidades que estão nos hinários. Então, eu peço a ajuda de vocês. Vocês não deixem de ajudar o regente, porque isso é uma troca. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. E fica uma via de duas mãos. Irmão, porque não fica complicado quando a via é somente na hora do rancho. Na hora do rancho, aquela via que sai do trabalho para a cidade, ela se torna impraticável, muito cheia. Já de modo contrário, quando é para a cidade, na hora do rancho, de volta para casa, ela se torna livre. Então, nós temos que ter aqui uma mão, via de duas mãos, de duas vias, que vai e que vem também ajuda para o canal. Porque é uma necessidade. as igrejas precisam, todo tipo de trabalho precisa, trabalho no cenário precisa, o trabalho da música também precisa, necessita de ajuda para que eu possa continuar. Então, irmãos, não vai ficar mais pobre se você ajudar com 10 ou com 20 reais. Tem outras pessoas que podem ajudar com mais. Então, se todos ajudarem, não vai ficar pesado para ninguém. mas muitas vezes fica só uma pessoa ajuda, duas ou três ou cinco, não muitas pessoas. Mas esse mês, só uma pessoa ajudou. Então, peço aos irmãos que cooperem com esse trabalho, que há uma necessidade grande desse trabalho ser ajudado. De cooperações dos irmãos, muitas vezes a pessoa diz, mas eu não posso ajudar, tudo bem. Às vezes a pessoa está sem um emprego, sem um meio de viver. Mas, nada que um 10 reais, 20 reais, possa deixar você mais pobre. Então, ajude esse canal, ajude esse trabalho, é um trabalho muito dificultoso de ser feito. Como eu já falei, tem que pegar a partitura e tenho que copiar notas por notas, colocar no programa, tenho que preparar aquele programa, gravar ele para um pendrive, tenho que fazer várias situações para que eu possa gravar, ensino para poder chegar até você. Então, eu conto com a sua ajuda. Olha, monche, para ajudar, para cooperar, o Pix é 984-968-407-00. Repetindo o Pix, o Pix para ajudar é 984-968-407-00. O contato do regente, que é o Zap, caso você queira falar comigo, é o 21-984-528-832. Para falar com o regente, o Zap é 21-984-528-832. Mais uma vez, o Pix é 984-968-407-00. É um Pix e PF. Irmãos, qualquer outro detalhe, você pode ligar para mim para tirar dúvidas. E na descrição desse vídeo tem as informações, na comunidade do canal também, eu sempre envio. Então, eu peço a vocês que cooperem, ajude esse canal aí pelo Pix. Caso você não queira fazer Pix, queira depositar por conta, liga para mim que eu passo a conta. Mas, o canal necessita da sua ajuda. Isso é uma via de duas mãos. Eu ajudo vocês, e vocês me ajudam. Tá bom? Seja um cooperador fiel para que esse trabalho possa ir em frente. Mais uma vez, eu vou deixar o Pix, 984-968-407-00. Jesus vos abençoe. E toda a informação está na descrição do vídeo. Fiquem na paz. e aí, e aí, Obrigado.